E aí galera, tudo bom? Mais uma aula na semana de hoje. Espero encontrá-los mais uma vez todos bem, com saúde, em casa, com seus familiares. E nós vamos continuar falando sobre a unidade 2, sobre o vôleibol. Eu tenho aqui uma bola de vôleibol oficial. A gente jogou muitas vezes lá na escola e em breve estaremos jogando novamente, assim que terminar essa quarentena. Já está no fim, já está terminando. Com certeza em breve estaremos juntos lá na quadra da escola. E na verdade a bola, ela vem cultivando, ela vem na verdade cativando o homem há milênios. Na Grécia Antiga já se jogava várias atividades esportivas com uma bola bem pequena, no formato de uma maçã. Hoje ela domina todas as atividades esportivas do mundo. Todos nós gostamos de uma bola, bola de futebol, enfim, de várias modalidades. E o vôleibol, principalmente o seu instrumento de trabalho, de uso, é a bola. Então nós vamos ver hoje algumas características sobre o vôleibol. Na verdade o vôleibol é um esporto de característica coletiva, onde se joga mais de um jogador. Uma equipe, ela é composta por seis jogadores de cada lado da quadra. É importante nós sabermos disso. São seis jogadores que compõem uma equipe de vôleibol. Um jogo jamais será iniciado com menos de seis jogadores em quadra. Se uma equipe comparecer para jogar uma competição oficial, com cinco jogadores, essa partida jamais será realizada. Então nós precisamos ter sempre seis alunos em quadra para jogar uma partida oficial, uma partida de vôleibol. E nós sabemos que nós temos uma quadra. E as medidas oficiais da quadra de vôleibol, ela tem 18 metros de comprimento por nove de largura. Ao centro da quadra, ela é dividida por uma rede. Então seis jogadores de cada lado jogam. E uma equipe, ela é composta por dois jogadores. Então nós temos seis jogando na quadra, ao mesmo tempo. E seis jogadores no banco de reserva, mais o professor, mais o responsável pela equipe. Essa é a característica do jogo de vôlei. Importante nós sabermos também que a bola, ela é reposta em jogo. O jogo se inicia no vôlei, no jogo de vôleibol, através do saque. A bola é reposta em jogo. A partir daí, nós teremos três contatos com a bola, até que se defina o ponto. Quando a bola cai no chão, ou em outra situação, de ir para fora, ou tocar no jogador e cair do lado adversário. Nós sabemos que, através do saque, a bola é reposta em jogo. Então, dessa forma, uma partida de vôleibol, ela é disputada. Nós já sabemos, então, que nós temos uma quadra, que as medidas são 18 metros de comprimento, por nove de largura, e ao centro da quadra nós temos uma rede, dividi-lo para que nós possamos jogar. É importante nós sabermos também que é um esporte de característica coletiva. Seis jogadores jogam na quadra, ao mesmo tempo, incluindo mais seis reservas no banco, para participar da partida. E os fundamentos que nós falamos anteriormente, para se jogar, é importante nós dominarmos. O saque, a recepção, a manchete e o toque. Após o toque, você tem a situação final do jogo, que é a cortada. O jogador, ele entra em ação de ataque, né, e leva a bola ao fundo da quadra adversária. Esses fundamentos são fundamentais para que vocês possam conhecer o jogo de vôleibol. É importante nós sabermos também que uma equipe, ela joga através de 25 pontos. São 25 pontos. Continuando ainda, é importante nós sabermos que uma partida, ela é disputada em 3 sets vencedores. Quando o jogo é empatado, nós vamos até 5 sets, sendo que o quinto set é um tie-blank de 15 pontos. Normalmente, os 3 sets são realizados com 25 pontos. E no tie-blank são disputados com 15 pontos. Sempre que a equipe toma posse de bola e marca pontos, ocorre o rodízio. O rodízio, ele é feito no sentido horário, nunca anti-horário, né. Então, vamos entender que é feito no sentido horário e rodízio, para que todos possam participar do jogo, cobrando e realizando o saque, num jogo oficial de vôleibol. Então, nós vimos aí, que são 3 sets vencedores, disputado com 25 pontos. Se o jogo estiver empatado 2x2, o quinto set será decidido no tie-blank, que é disputado com 15 pontos. Então, é assim que se joga o vôleibol. E durante as próximas aulas, vamos ver algumas atividades práticas, eu vou realizar alguns mini rodízios com vocês, vamos improvisar bola de meia, vamos utilizar bola de bexiga, festa de aniversário, para que a gente possa entender melhor esse desporto tão bem disputado, tão aceitável no mundo todo, nas escolas, tá. E um desporto que é campeoníssimo, é medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, todos nós acompanhamos, todos nós gostamos. Eu acho que o vôleibol, ele é tão aceitado quanto o futebol é no mundo inteiro. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas explicações, que vocês façam as anotações, para poder responder no caderno de perguntinhas, de respostas aí, para que nossas próximas avaliações, a gente tenha um bom rendimento. Mais uma vez, se cuidem, fiquem em casa, se alimentem bem, bebam bastante líquido, bebam bastante água, em breve estaremos juntos. Fiquem bem, fiquem com Deus.